Era setembro de 1930, nascia nos Estados Unidos Donald Triplett, um bebê que cresceu com um comportamento diferente. Preocupado com o filho, o pai decidiu escrever uma carta ao psiquiatra Leo Kahn, um dos mais importantes especialistas daquela época. Na carta, relatou que o menino nunca demonstrava alegria com a convivência familiar. Às vezes tinha momentos de uma inteligência fora do normal e vivia fechado em uma concha. Algum tempo depois, o Dr. Kahnner anunciava ao mundo a descoberta de um novo distúrbio. O autismo, como é conhecido pela maioria das pessoas, ou o transtorno de espectro autista, como chamam os cientistas atualmente. No Inclua Mundo de hoje, vamos a Miami para entrevistar um dos médicos mais respeitados do mundo. Ele vai nos explicar os avanços da ciência nesta área. Saberemos também o que há de mais novo sobre o tema nas pesquisas aqui no Brasil. E você vai entender porque o diagnóstico e a intervenção precoces podem fazer a diferença na vida de uma criança com autismo. Seja bem-vindo ao Inclua Mundo. O transtorno do espectro do autismo não é uma doença. Então, na realidade, ele é uma síndrome, um grupo de manifestações ou de sintomas, de características. Claro que tem vários genes aí, candidatos, um conjunto de genes, na verdade, que talvez seja o que a gente tem pensado. Uma conversa entre esses neurônios, alguma coisa, ou uma falta de conversa. O cérebro, ele nada mais é uma grande cidade, uma grande cidade tipo Lego. Peças que se encaixam, quando se encaixam, ativam circuitos. Todos nós nascemos carregados de informações genéticas como se fossem a avenida principal de uma cidade em construção. O terreno está pronto para receber os ensinamentos do mundo. O autista tem uma falha neste desenvolvimento, na forma de construir sua própria cidade. E isso afeta diretamente a vida social dele. Preste atenção. Enzo, 12 anos. Tem autismo severo. O Enzo, ele tem principalmente problemas de interação com as pessoas, com os colegas. Ele é muito agitado em alguns momentos. Ele tem bastante dificuldade em entender alguns comandos. Ele não fala, ele não é verbal. E ele tem crises, às vezes, de ansiedade. Às vezes, ele tem crises de raiva. Theo, 12 anos. Autismo moderado. Ele ainda precisa de ajuda para bastante coisa. Está ainda em processo de alfabetização. Não se comunica de forma oral. Ele usa um aplicativo de comunicação alternativa, que a gente já vem trabalhando com ele há vários anos. Tiago, 25 anos. Autismo leve. Dificuldade de manter amizades, de se ter conversa sem cometer algum tipo de gafe ou algo fora das normas sociais. E isso é bastante complicado, porque isso impacta nas amizades, impacta na sua sobrevivência no mercado de trabalho, na sua relação com a própria família. O Tiago se formou em jornalismo, está cursando mestrado, trabalha numa empresa de tecnologia e ainda tem um canal sobre autismo na internet. Olá pra você que assiste o Introvertendo aqui no YouTube. Enzo, Theo, Tiago. Você percebeu que os três têm dificuldades de comunicação e de relacionamento social. O que muda entre eles é a intensidade desses problemas. Dificuldades no uso da imaginação é outra característica do autismo. Dentro de cada uma dessas características, há uma infinidade de manifestações que o autista pode ter ou não. Por se apresentar de formas tão diferentes, o autismo não pode ser chamado de uma doença. Porque não é apenas uma, mas é um conjunto de doenças. Um espectro. Por isso, o nome correto é transtorno de espectro do autismo. As causas desse transtorno, a ciência ainda não sabe explicar. Herança genética e fatores ambientais, como a poluição, são as causas mais prováveis. Entender o funcionamento do cérebro do autista é um grande desafio para os cientistas. A doutora Mônica Zilbovicius, psiquiatra brasileira que trabalha em um hospital na França, sabe disso. A gente estudou todas as regiões do cérebro, nessa precisão de milímetros, num grupo de 25 crianças com autismo e um grupo de 15 crianças não autistas. E a gente comparou, quer dizer, as imagens foram comparadas ponto por ponto para ver que regiões funcionavam de uma forma menos adequada no cérebro das crianças com autismo. E o resultado foi uma surpresa. Nós achamos dos dois lados do cérebro, eu vou mostrar aqui, essa região temporal superior, dos dois lados, direito e esquerdo, então uma anomalia bilateral, uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral nas crianças com autismo nessas duas regiões, que a gente chama de região temporal superior. O diagnóstico do autismo é clínico. É feito pelo médico com base na observação do comportamento do paciente e entrevistas com os pais. Os pesquisadores da USP, Universidade de São Paulo, investigam uma outra forma que usa a tecnologia. Colocam o paciente diante de um computador. Enquanto ele olha para a tela, um aparelhinho acoplado no monitor emite raios infravermelhos e registra a direção percorrida pelos olhos do paciente. Supondo que ele esteja olhando para o rosto de uma outra pessoa na tela... As crianças típicas, elas olham para o T, os olhos, nariz e boca. As crianças com autismo, elas tendem a olhar para regiões pouco informativas, como o pescoço, a orelha, a testa. Com o uso desta tecnologia, junto com a avaliação médica, seria possível fazer um diagnóstico mais rápido e precoce. Nós vamos cantar juntos, tá? Quando o assunto é o tratamento do autismo, o que se tem atualmente são principalmente as terapias comportamentais e medicamentos que ajudam no controle dos sintomas. E se tivéssemos remédios que normalizassem o funcionamento dos neurônios? Dr. Carlos Gadia, neuropediatra brasileiro que mora em Miami, está animado. Ele cita o trabalho do biólogo Alisson Moutre, também brasileiro, que vive na Califórnia. Alisson faz pesquisa usando minicérebros reproduzidos em laboratório. Estudou 14 substâncias que potencialmente poderiam alterar e melhorar o funcionamento dos neurônios em minicérebros de pessoas com síndrome de Ratt. Síndrome de Ratt é uma síndrome de neurodesenvolvimento extremamente severa, associada ao autismo. E a partir desse estudo foi possível identificar duas substâncias que em minicérebros praticamente normalizaram o funcionamento do neurônio. As duas substâncias que conseguiram normalizar o sistema nervoso central de quem tem síndrome de Ratt acenderam uma luz, uma esperança. Será que elas seriam capazes de fazer a mesma coisa no cérebro do autista? É o que os cientistas querem saber agora. Existe um grupo grande, que nós sabemos que é de pelo menos 50%, que são crianças e pessoas altamente afetadas, totalmente dependentes, que não vão ter uma vida funcional independente. Então, para essas pessoas, a possibilidade de uma melhora significativa ou de uma potencial cura, tá bom, isso beira a ficção científica, mas não é. Seria fantástico se a gente pudesse dar independência para essas pessoas, né? Se a gente pudesse produzir, se não a cura total, mas uma melhora significativa na qualidade de vida delas, né? A dependência delas, né? Seria bom para elas, para os pais delas e para a sociedade como um todo. Nós somos muito otimistas, né? Mas isso, claro, né? Quando a gente fala otimismo, nós estamos falando 5 anos, 10 anos, 15 anos. E enquanto os cientistas seguem na busca incessante pela cura do autismo, mais pais estão aprendendo a tratar os filhos autistas em terapias online. Efeito do isolamento social provocado pela pandemia. Você aprender com terapeutas qualificados a interpretar aquele comportamento, interpretar o que ela está te dizendo com aquele comportamento e como você deve reagir àquele comportamento, para você poder ajudá-la a se desenvolver, é a melhor coisa que você faz. Você sabe muito mais como funciona o seu filho do que o médico, do que um terapeuta. Então, acho que os pais são primordiais nessa história. O sucesso do tratamento do autismo está no dia a dia destas crianças, destes adolescentes, em cada luta vencida, em cada dificuldade superada, um dia de cada vez. Olá, mas que me incomoda, estou comendo. Ah, eu vou tirar ele desse espectro. Isso não sai da minha cabeça outra coisa. Vou tirar ele desse espectro. Tenho certeza que ele vai se curar. Isso é certeza. Junto com a ciência. Legenda Adriana Zanotto